Olá pessoal, saudações, técnicas, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, porque eu estou trazendo um lançamento da Embrapa, nossa empresa de pesquisa agropecuária, a nossa querida Embrapa, que produz muito conhecimento aqui para o setor agropecuário nacional. E eles lançaram essa semana uma ferramenta muito bacana, que vai ajudar, pessoal, produtores e técnicos desse Brasilzão de Deus aí, tá? Então, eles lançaram um assessor virtual, pessoal, que você vai poder ter aí com muita facilidade no seu celular, no seu WhatsApp, onde você pode conversar virtualmente com esse assessor técnico 24 horas sobre qualquer assunto do agronegócio. E sabe como é que chama o assessor virtual que a Embrapa criou? O nome dele se chama Raimundo! Acreditem! O nome dele é Raimundo, pessoal! Meu xará e que eu faço questão de trazer essa novidade tecnológica para vocês. Opa, 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 opa! Dá uma pausa aqui no que eu estava falando, pessoal, porque eu vou explicar para vocês o que aconteceu sobre a ferramenta aí do assistente virtual que eu estava comentando nesse vídeo. Gente, eu soube dessa novidade, fiz um vídeo, publiquei no YouTube, e eu achei a ideia tão interessante, mas tão interessante, que eu queria saber mais informações para poder mostrar de forma mais completa a você. Então, eu resolvi excluir esse vídeo no YouTube e fui atrás da empresa, da startup que fez a parceria com a Embrapa para eu procurar saber mais informações e eu passar a coisa de forma mais completa para vocês, todos os seguidores aqui do canal Dica do Zotecnista. E, pessoal, eu conheci os proprietários da empresa, são pessoas jovens, muito bacanas, bastante inovadoras, tá certo? Com alto grau de conhecimento, não só em tecnologia, como também na agricultura e pecuária, que tem um dos sócios que entende muito do assunto, trabalhou por muitos anos no setor. E aí, desse bate-papo, eu resolvi, pessoal, convidá-los para a gente fazer uma live amanhã, dia 4 de outubro, 19 horas. Então, nós vamos fazer esse lançamento, gente, oficial da ferramenta aí do assistente virtual Raimundo, ao vivo, 19 horas, dia 4 de outubro, no canal Dica do Zotecnista. E não sou eu que vou fazer esse convite a vocês, não. Vocês vão ver aí também que o Davi, que é um dos sócios dessa empresa, vai fazer também um convite especial para vocês. Olá, pessoal, meu nome é Davi Souza e vou falar com vocês amanhã na live no canal Dica do Zotecnista sobre inteligência artificial generativa. E como o nosso produto Raimundo, desenvolvido em parceria com a Embrapa, chegou para inovar e revolucionar a forma como a gente acessa informações de alta qualidade dentro do WhatsApp. Então, segue lá o canal, acompanha, que amanhã, às 19 horas, estaremos falando sobre isso. Abraço! Bom, turma, então vocês viram aí, o Davi fez o convite, todos estão convidados. Dia 4 de outubro, 19 horas, nós vamos bater um papo aí com o sócio da empresa, eles vão explicar direitinho como funciona essa ferramenta, o que ela vai proporcionar de conhecimento para os produtores, para os técnicos. Eu já conheci um pouco a ferramenta, eu estou encantado, realmente, muito interessante. E na perspectiva dele, tem muito ainda que evoluir. Eles estão trabalhando em muitos recursos aí, nessa ferramenta que vocês vão conhecer, vocês vão achar muito interessante. Então, dia 4 de outubro, 19 horas, todos aqui no canal Dica dos Zotecnistas. Beleza, gente? Grande abraço, relações zootécnicas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!